Tô aqui com a Ana Clara, com a Ayrton, que não para de falar um minuto. A gente tá indo hoje fazer sessão de fotos e depois eu nem sei. Tem uma reunião, aí alguma outra coisa que eu não lembro agora. Bom dia! Acordei feliz excepcionalmente hoje, tá? Porque no caso eu não acordei, dormi só duas horas. Então eu tô fazendo, tô fazendo um charme, tô fazendo uma vibes. Vou até botar meu óculos que eu não tô acreditando nisso. Seguinte, estamos indo para o projeto aqui tirar fotos. Tomara, Deus vai me iluminar porque eu sou péssima tirando fotos, gente. Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Obrigada. Obrigada por você sair de manhã na hora. Tô, é porque eu vou fazer a maior... Já chegamos aqui, aqui a Ana Clara, aí estão... Nossa, a gente já tá... Aí estão todos na internet, aí não larga mais esse celular. Tá uma coisa amorosa. Gente, olha que dia lindo! Vamos fazer maquiagem com a Bia. Gente, olha que dia lindo! Agora a gente tá andando aqui no carrinho, bem motorizado, com a Vivi, radical, altas. Olha só o céu, gente, que lindo! Hoje o dia tá muito lindo, pro Jack é muito lindo, parece uma floreca. Adorei! Tô aqui fazendo maquiagem! Alguém lembra dele? Porque ele foi me maquiar lá, mas ele estava assim... Mudo. Mudo. Entrou mudo, saiu calado e eu assim... Meu Deus, a pessoa me detesta. Ferrou. Nada, nem um oi. É que eu sou muito fã. Rodrigo se controla, você é muito fã, se você rir, mas todo mundo percebeu. Falei, tá bom. Tá bom. Tá bom. Fazendo meu cabelinho, gente, a pessoa me odeia. Eu vou ter que sair dessa casa, vou ter que me exilar em outro país. Gente, o povo tá me montando todo dia. O dia que eu ficar horrível, tenebrosa, aí vocês vão ver. No caso, eu fiquei muitos dias horrível, tenebrosa, né? Durante esses três meses. Então, vamos fingir costume, vamos se montar mesmo. Mas aí, por exemplo, estou aqui fazendo essa sombra máxima. Não tô aguentando. Gente, esse aqui é o Léo. Muso inspirador de todas as galáxias. Foi também no programa e fingiu costume. Fingiu que nem me conhece. E eu assim, fala comigo, Léo. E ele nada. Cara de nada. Cara de assim, de paisagem. Ele errado. Agora a vida dela é isso aqui, ó. A vida dela é fazer cabelo e live. Quem quiser conferir a live da Ana Clara, sai lá, correndo, ó. O primeiro não fala da minha bota. O segundo, gente, o segundo. A bonezinha do Street Fighter. Lembra? De um lixo. Ela tava com esse lenteado do Jada Bota. Eu falei, mas eu ia circular com o Jada Bota. Eu fiz aquele lenteado. Eu quero dar um beijo dele. Por que eu gosto do Rodrigo? Porque o Rodrigo come. Por que eu gosto do Rodrigo? Porque o Rodrigo come. É uma coxinha, um quibe. Entendeu? Se eu pudesse, eu faria isso em todas as festas do Big Brother. Não podia. Por isso que enfiava tudo na boca de qualquer jeito. Acabou. Ué, vou fazer o quê? Oi! Aqui é o video show, ó. Ana Clara só fala que não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada. Doidinha. Tá interagindo. Quem é da freguesia aí? Manda um oi no direto. Deixa eu ver. Tem uma coisa que a gente vai fazer à toa. Leva, né? Deu dia em dia. Oi, Elva. Vai voltar pra ver? Não sei, Viviane, que sabe. Vai embrasando. Se você quiser fazer mais alguma coisa. Você quer ir lá no... Vai embrasando. Se o quê? Se juntou com a mulher e foi lá pra casa. Abre a geladeira. É... Gente, vou tirar foto bem fechadinho. Não, vou fazer vídeo, né? No caso, bem fechadinho pra vocês não terem spoiler da roupa. Eu estou viva. Eu estou bem. Rodrigo está aqui, passando reboco na minha cara. Gente, vocês não têm noção do lugar de onde eu tô. Muito lindo e cheio de glitter na cara. Ótimo. Usei um acessório que deixou minha cara cheia de glitter. Em outras circunstâncias, eu amaria. Agora... Nossa, tá dando certo. Então... Tudo é muito surpresa porque a entrevista vai sair amanhã e não pode ter nenhum spoiler. Mas eu tô gravando tudo. E aí amanhã eu vou postar pra vocês verem o lugar que eu tô, que é maravilhoso. Tô fazendo stories. Tamo junto. Gente, sacanagem. Você vem tomar um suco numa lanchonete e o cara fica mexendo no meio da tua cara. Do nada. De tapar, gente. De tapar. Atrapalhando, criando. Pra que isso? Me respeita. Galera, escondidinho, escondidinho. Nada de spoiler pra vocês. Eu tô fazendo snap hoje pra mostrar amanhã. Só que é hoje. Só que vocês vão ver amanhã. Pra vocês não perderem nada, viu? Toma aqui, cuidado. Amiga, acabei de ver essas stories. Tô aqui ainda. Você já chegou no Rio. Me avisa pra gente se encontrar. Por favor, também quero te abraçar. Tem muita coisa pra te contar. Meu pai não me deixa aproveitar o cachorro. Só fica com ele. Que saco. Romeu. Vem pra cá. Vem. Vem, Pedro. Ai, que bonitinho. Olha a carinha dele de lindo.